Essa foi a maior apreensão de drogas realizada pela polícia militar nos últimos meses aqui no sul do Maranhão. A PM do destacamento de Feira Nova foi a responsável pela ação. Os policiais desconfiaram de um carro que estava parado numa estrada vicinal entre São Pedro dos Crentes e Estreito. O veículo estava com problemas mecânicos. O motorista apresentou sinais de nervosismo. Foi aí que a polícia fez uma vistoria e encontrou dentro do painel do carro todo o material entorpecente. A polícia militar do estado do Maranhão, através do destacamento de polícia militar de Feira Nova do Maranhão, no decorrer da semana vem realizando operações nas vicinais que dão acesso às cidades cinco vizinhas, como Fortaleza Nogueira, Estreito, São Pedro dos Crentes e Nova Colina. E na data de hoje, através de planejamento, a gente deslocamos para fazer uma operação em uma determinada vicinal, que dá acesso às estrelas de São Pedro dos Crentes. E ao chegar no local, nos deparamos com um veículo estacionado, uma beira da estrada, aparentemente com problemas mecânicos. E ao indagar com o motorista que estava no veículo, o mesmo estava apresentando comportamento nervoso. Então, daí começamos a fazer entrevista. Perguntamos de quem era o veículo, o mesmo falou que era de um parente dele, sendo que quando a gente fez uma busca nos documentos, não constava que seria parente dele. Então, ele entrou em várias contradições na hora da entrevista. E aí, então, resolvemos fazer uma revista minuciosa no veículo, onde foi encontrada essa grande quantidade de droga. Humberto da Silva Ferreira, de 25 anos, foi preso em flagrante. Foram mais de 10 quilos de maconha e um de cocaína, que foram apreendidos durante a operação da Polícia Militar. Aproximadamente, foram 10 tabletes de maconha, de substância anágua à maconha, e um tablete de substância anágua à cocaína. Sendo que, no caso da maconha, são 10 quilos, 10 quilos e 140 gramas, e um quilo de maconha, né, e um quilo e 80 gramas de cocaína. Humberto da Silva Ferreira, de 25 anos, foi preso em flagrante. A droga vinha do Tocantins. Ele informou para a polícia que o entorpecente seria levado para a cidade de Fortaleza dos Nogueiras. Segundo o relato dele, ele estava vindo do estado de Tocantins, atravessou na balsa, em Carolina, em Filadélfia, Carolina, e destino à Fortaleza dos Nogueiras, à cidade de Fortaleza dos Nogueiras. O traficante foi preso, todo o material foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Balsas. Foi uma assertividade, a iniciativa da Guardição de Feira Nova, em que buscou ali, através do nervosismo de um condutor, fazer aquilo que nós sempre estimulamos a todo servidor da área militar. Se você faz uma intervenção policial, você faz a entrevista com as pessoas, durante a entrevista, aquele feedback daquela conversa, você procura fazer aquilo que nós chamamos de checklist. Se a pessoa estiver de motocicleta, é feito um checklist na motocicleta, se estiver em qualquer outro veículo, é feito aquele checklist no veículo. E no ato de um feedback errado entre uma pergunta do policial e o abordado, foi passada uma suspeição maior e no desalinhamento do painel do veículo, foi descoberta uma grande quantidade de droga.